Música E aí pessoal, bem vindos ao Cozinhando com Moretti Primeiramente, entre no nosso canal Inscreva-se no nosso canal Dê um like nos nossos vídeos Que vocês vão ver que é muito interessante Ok? Agora, vamos a nossa receita A nossa receita de hoje É uma costela de boi Assada na churrasqueira Ela é suculenta Maravilhosa Vamos a nossa receita? Então pessoal Para iniciar a nossa receita Eu já acendi o fogo Da nossa churrasqueira Ele já vai Aquecendo Vai acendendo o braseiro Aqui nós vamos Estar utilizando um quilo e quatrocentos Um quilo e quinhentos de costela Observem que ela já está bem Limpinha, uma camada De gordura Observem que Ela está bem bonita Vamos utilizar também Sal grosso Chimichurri desidratado E para enrolar a nossa costela Nós vamos estar utilizando papel alumínio Então, iniciando a nossa receita Nós vamos virar a nossa costela E vamos tirar essa capa Que envolve a parte inferior da costela Essa capa Ela deixa A fibra mais rígida Da nossa carne Ela não fica desmanchando E vocês vão observar Que depois da costela assada As extremidades Da costela O urso vai ficar aparente Que dá um aspecto Muito bonito na nossa costela Então, como a faca Com ponte aguda Nós vamos tirar primeiro Com cuidado Vamos tirar Um ponto aqui Da nossa Da nossa capa aqui Ela é mais rígida Então, nós vamos ter que Tirá-la com muito cuidado Ok? Vamos tirando Olha aqui Ela vai levantando Ela é mais dura Podemos utilizar uma faca Para ajudar Quando der o ponto Aqui Nós vamos tirá-la De uma vez só Olha aqui, pessoal Tá vendo? Essa capa aqui Ela deixa A nossa costela Mais dura Observe Isso aqui é uma dica Na hora que você For fazer a sua costela Olha Isso que a gente Descarta Não aproveita Para nada Ok? Ó Tiramos toda A capa Agora a gente Desvira a nossa costela Vem dar umas fatias Finas Na carne Observem Observem Ok? Agora Nós vamos Arredar Abrir o nosso papel Alumínio Vamos colocar Uma camadinha De sal grosso Espalhar um pouco Colocar A nossa costela Sobre essa camada E vamos temperar Com sal grosso Espalhando Espalhando bem Aí é o sal grosso Que a gente Está utilizando É um sal grosso De melhor qualidade Está ok pessoal? Então aqui ele já está Bem espalhado Agora nós vamos Com o chimichurri Espalhamos sobre Toda A extremidade Da carne Ainda bem que isso Dá um sabor Todo especial Ok? Aí agora Nós vamos Enrolar Para enrolar A nossa costela Nós vamos Dar umas Quatro voltas De papel alumínio A primeira Aqui nós vamos Com bastante cuidado Para não deixar Que o sal grosso Saia Para fora Do papel alumínio Ok? Aí a gente Vira E aqui nós já estamos Na segunda volta Viramos novamente Agora aqui nós vamos Dar um corte No papel alumínio Vamos Enrolar Bastante Aqui ó Para não deixar Sair nada E também Quando estiver Assando O caldo Que Que vai formando Não saia Para fora Vamos Dar mais Uma volta Aqui quatro Voltas Com papel alumínio É o suficiente Pessoal Ok? Aqui a gente pode Fazer um corte Como eu já deixei A churrasqueira Em brasa Nós já vamos Levar A nossa Costela Embalada Para a churrasqueira Nós vamos Deixá-la Observem Na parte Média Da nossa Churrasqueira Ela A parte De baixo A parte Média Aqui ela vai Ficar durante Três horas Aí nós vamos Deixar uma Hora Virada Com o osso Para baixo Depois Uma hora Virada Com a carne Para baixo E depois Nós vamos Deixar Mais meia Hora Ela Na brasa Aí eu vou Mostrar para vocês Como vai estar Ok? Então vamos lá Então pessoal Agora Nós vamos Deixar Durante Trinta Minutos A nossa Costela Nós vamos Colocá-la Direto Na brasa Observem Aqui nós vamos Deixar Trinta Minutos Assando Olho Chiado E voltamos Então pessoal Passado Três Horas A nossa Costela Já está Ao ponto Vamos Colocar Sobre A bancada Agora Nós vamos Com cuidado Para não Queimar Utilizando Uma Tesoura Nós vamos Cortar O papel Alumínio Observem Que sai Um vapor Da Embalagem E agora A gente volta Mostrando O resultado Da nossa Costela Então pessoal Então pessoal Agora vamos Olha Como que ela está Macia Vamos ver Se o osso Sai pela mão Olha Que maravilha Pessoal Olha Que show Tá quente Mas vamos lá Vamos tentar Olha Que maravilha Vamos tirar Mais um Que maravilha Pessoal Agora Vamos Cortar Uma fatia Da nossa Costela Olha Que maravilha Olha Olha Que suculência Olha Pessoal Que maravilha E bom Apetite Pessoal Olha Que suculência Ó E bom Apetite Então pessoal O que acharam Da nossa receita Essa costela Ficou suculenta Ficou desmanchando Fica a nossa dica Pra aquele churrasco Em final de semana Ok E não esqueça De nos curtir No Facebook No Instagram E no Twitter Ok Tchau Até a próxima E fiquem Cozinhando com Moretti Ficou 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 Obrigado.